Meu irmão, meu irmão, meu irmão, meu pé de chacalhundar Uma vez, uma vez, outra vez, se voar Meu irmão, meu lingueiro, meu pé, meu pé de jacaranzar É, Wilson Simonal, você tem uma voz incrível, realmente. Dona Creuza, por favor, traz o contrato. Com vocês, Wilson Simonal, simbora! Um, dois, três. É bem-vindo um músico na piscina, Simonal. Ainda mais criouro que não é você. Que burguice. Todas as vezes que eu subo do palco, eu estou representando um homem simples, brasileiro. Mas você tem duas Mercedes. Onde você está querendo chegar? Negão não pode ter carrão? Não tenho nenhum envolvimento com política. Meu lance é cantar a música para o povo. Branco, pobre, rico, preto. Nem vem quem não tem. Wilson, é do bom. Eu fui roubado dentro da minha própria empresa. Eu não tenho culpa se você não sabe administrar o seu dinheiro. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Você delatou Gil e Caetano. Você é um dedo duro. Eu acho que eu daria um ótimo astro de TV. É um negão só com toda malandrada. Eu quero ser um é pouco. Dois é bom, três é demais. Eu destruí o homem. Vamos mudar a opinião pública. Pega aquele microfone e bota para fora toda a alegria que só você tem. E que ninguém resiste. Passar pra trás. Nem vem que não tem.